O dia nos perguntaram, aonde foi que tu encorçou? Tudo começou lá no céu, desde o exato momento que Deus nos criou. Nascemos para levar alegria, com Deus não há barreiras e nem os santos. E para quem não nos conhece... ...semos para verificar a paz, um lugar mais bruto. Música 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 Música